Segunda cobrança, senhor Ligê, o que é que tu acha? Pai, todo meu jeito ele faz, hein? Olha, pelo menos ele marra ele tem, olha. Rapaz, vai perder, vai perder. Como é? Vai perder. Por quê? Ele tá muito enfolgado. Tem o que eu fiz? Conheço, meu cara. Rapaz, eu conheço, eu conheço. Pai, seu app de vídeos curtos.